Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito bota-fogo de futebol e regatas. Ontem o Glorioso perdeu por 3x1 para o Grêmio no sul do país e eu chego aqui agora com aquela análise aprofundada a respeito do que foi o jogo. Antes de mais nada, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Estamos pertinho da marca dos 12 mil, a próxima meta é de 15 mil e depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Depois da vinheta eu volto com o que o Botafogo errou e com o que o Botafogo tem que consertar para a próxima partida, segunda-feira às 20h contra o Goiás no estádio Newton Santos. Pois é, galera, sem o adversário, sem o jogador do outro time, não existe gol. Um dos principais desafios do setor defensivo do Botafogo agora é parar de olhar apenas a bola e também se posicionar marcando firme os atacantes do time adversário. O Botafogo vem falhando nisso e ontem errou novamente. Vou falar, claro, sobre o jogo. O Botafogo tem que consertar uma série de questões. Eu vou começar agora pela parte ofensiva. Eu até dizia aqui nos últimos vídeos que o Bruno Lazzarone vinha aliando a teoria, o que ele vem falando em entrevistas, à prática. Ou seja, o Botafogo contra o Fluminense, contra o Palmeiras e contra o Esporte conseguiu povoar mais o campo ofensivo, marcou mais alto, conseguiu chegar com muitos atletas, dando trabalho aos adversários e fazendo gols, inclusive nas bolas paradas. Pontoei aqui o gol contra o Fluminense e contra o Palmeiras também, os dois gols do Caio Alexandre. O Botafogo sempre com muitos homens dentro da área. Ontem contra o Grêmio isso não aconteceu. Tem a ver também com a característica dos jogadores que entraram no lugar daqueles que desfalcaram a equipe. Vamos lá. O Botafogo jogou com o Cavalieri no gol, Kevin na direita, o Souza no lugar do Marcelo Benevenuto, o Canur no lado esquerdo da zaga e o Vitor Luiz. No meio campo, entraram Guilherme Santos e Renteria no lugar de Foster e Ronda. E o Caio Alexandre foi mantido. Pelo lado direito, Matheus Babi, que é um centroavante, jogou na extremidade do campo. Na outra extremidade, o Juan e como centroavante, o Pedro Raul. O que aconteceu, gente? O Botafogo perdeu o entrosamento e a liga que aquele meio campo ali estava dando. Com o Foster já adaptado em termos táticos ao posicionamento do Caio e do Ronda nas últimas partidas antes do Grêmio, o Botafogo tinha uma consistência. Então, quando o Caio adiantava, quando o Ronda fazia marcação alta, o Foster adiantava também, mesmo ele sendo um zagueiro adaptado. Ele conseguia empurrar e o Marcelo, que é um zagueiro muito rápido, ao lado do Canur, conseguiam também, eu mostrei aqui imagens no jogo contra o Sport, empurrar o time adversário para dentro do próprio campo. Ontem, como mudou muito, principalmente no primeiro tempo, o Guilherme Santos, por ser um lateral esquerdo e até ir bem ofensivamente na extrema pelo lado esquerdo, jogando de volante, talvez não tenha conseguido se desenvolver da melhor maneira nessa parte posicional. E o Renteria, que é um perseguidor, está se adaptando ao novo futebol, ao novo clube, também não conseguiu executar da melhor forma. Eu repito o que eu falei no vídeo aqui das primeiras impressões. O Foster não é nenhum craque, tem até falhado em muitos aspectos, mas dentro da engrenagem que é o time, ele já faz falta e é claro que a gente espera que chegue aí um volante ainda mais qualificado para que se encaixe nesse esquema. O Marcelo também, para jogar na linha alta, tem a questão do entrosamento. Assim, não conseguimos colocar muitos jogadores na área do Grêmio. Então, mesmo tentando atacar já no início do jogo, o Vitor Luiz, como vocês podem ver aí, fez um cruzamento, o rebote chegou ao Caio Alexandre, ele antecipou e até conseguiu finalizar ali da entrada da área com a perna esquerda. Mas percebam, Botafogo tímido no ataque, pouca gente, sem aquela presença que teve em outros jogos, como contra o Sport, o Palmeiras e o Fluminense. Aí depois, nessa outra jogada, o Juan trouxe aqui pelo lado esquerdo, tem a ultrapassagem do Vitor Luiz, ele corta para dentro, tenta desenvolver uma jogada ali para o lado direito, o Botafogo atacando, finalização, mas também poucos jogadores ainda, até atacantes chegando ainda em transição. O Botafogo não conseguiu ameaçar também o Grêmio com mais defensores. No outro lance, vocês já podem ver, essa jogada foi até perigosa depois. Houve o passe ali pelo alto, por dentro, houve o cruzamento também por baixo depois, mas o Botafogo chegando com pouca gente. E chegou com pouca gente, inclusive, no gol. Aí que entra a comparação com jogos de Fluminense e Palmeiras. Eu pontuei aqui para vocês que no gol contra o Palmeiras, do Caio Alexandre, o Vitor Luiz bateu a falta, a bola pegou no Pedro Raul e foi até o Caio e o Botafogo fez o gol. Por quê? Porque tinha três jogadores ao lado da bola e mais sete dentro da área. Muita gente povoando o campo ofensivo. O Botafogo estava com os dez lá dentro e conseguiu assim fazer o gol. Vejam no gol contra o Grêmio. Até fizemos também, o Babi finalizou muito bem depois da bola pegar também no Pedro Raul. Mas tínhamos pouquíssimos jogadores dentro da área adversária. Então, ontem foi um jogo atípico no atual momento do Bruno Lazzarone à frente do time. Talvez por essa questão que eu já falei do entrosamento, das características dos jogadores que entraram em campo. principalmente ali no meio completamente diferente de Foster e principalmente também repetindo o termo o Ronda, o nosso japonês que entrou na segunda etapa. E o Botafogo assim mesmo fez o gol. No segundo tempo tivemos a peculiaridade de tomar primeiro o gol rapidamente com três minutos e aí depois ao sete a expulsão do Diego Souza o Grêmio se retraiu muito bem e o Botafogo não teve criatividade para chegar à área adversária para ter finalizações e tentar um empate e depois tomou o terceiro gol. Então a análise ofensiva ela fica muito na primeira etapa. No segundo tempo o Botafogo tem que esquecer não pode fazer o que fez na circunstância do jogo de ontem. Vamos passar agora para a fase defensiva do time onde houve muitos erros. Ao contrário do ataque o Botafogo botou bastante gente na defesa. O Botafogo povoou a área e mesmo assim falhou feio na marcação. No primeiro gol teve a mão ali no meio campo o árbitro não deu mas a jogada se desenvolveu e vejam já começa aqui o primeiro erro. Botafogo com bastante gente na área mas a bola vai chegar ao Diego Souza e olha a diferença da experiência para a inexperiência. O nosso zagueiro o Souza está fazendo contato com o Diego que já está fazendo ali o pivô. O Diego segurando muito bem no pivô consegue se desvencilhar porque chega mais o marcador ele se desvencilha de dois. Percebam que o Canu também não está no melhor posicionamento e aí ele fica para lá e para cá a bola chega ao lado direito. Quando a bola é levantada o Souza já perdeu o total contato com o Diego Souza ele não conseguiu interceptar a jogada de pivô ele não fez nada ele só encostou no Diego aí entrou muito na área e deixou o Diego livre. Quando a bola vai lá para o Alisson o Souza vira também junto com a bola e deixa o Diego mais livre ainda aí o Alisson cabeceia para dentro quando o Souza está fazendo o giro o Diego Souza já está fazendo o gol. Então é inexperiência um bom jogador vai crescer muito mas o Diego Souza deitou como a gente fala na gíria aí nesse lance e o Botafogo tomou 1x0 houve outras falhas já chamei atenção aqui ao posicionamento do Canu e também do time como um todo que o Alisson não pode cabecear ali para dentro da área com a altura que ele tem. no segundo tempo o Botafogo já tinha empatado o jogo estava controlado e olha o que eu falo aí da dobradinha passe em profundidade o Juan não está marcando não está fazendo nenhuma marcação mais próxima do portador da bola tampouco fazendo a recomposição a bola passa as costas dele o Vitor Luiz também tenta tirar o tempo perdido não estava atento houve o cruzamento a bola desviou veio o passe então da entrada da área para o Diego Souza o Diego estava livre dentro da área novamente quando o zagueiro encosta nele ele faz o pivô o Babi que estava ali por perto até porque jogou como extremo e muitas vezes tem que entrar mesmo quando o time baixa as linhas não conseguiu chegar porque ele até correu um pouquinho para marcar mas aí já era o Diego foi deu o passe o PP finalizou e fez o gol 2x1 para o Grêmio muito ruim a marcação do Botafogo desde o campo esquerdo defensivo passando por dentro pelo meio ali da área chegando até um pouco mais ao lado direito defensivo do nosso time muito ruim a marcação e a partir daí eu já disse o Botafogo não conseguiu mais executar ações ofensivas teve menos problemas defensivos até o gol por conta da expulsão do Diego Souza mas como eu disse chegou o gol o terceiro e esse gol vai ficar só em vídeo porque é inacreditável inacreditável o time com um a mais o time povoando a área olhando o adversário fazer linha de passe o Maicon participando muito bem o Vitor Ferraz também dando um excelente passe aí o PP fazendo gol jogadores de qualidade e o Botafogo inerte o Botafogo observando as ações do Grêmio de uma forma lamentável uma forma ridícula é um termo que podemos usar assim o Botafogo tinha que se posicionar e aí eu falo de postura não é nem só posicionamento tático é de postura pô essa bola não vai entrar aqui vou chegar grita aponta mostra mas não o time ficou eu até diria que o time ficou pra lá e pra cá mas nem pra lá e pra cá o time ficou o time ficou meio que paralisado e tomou o terceiro gol então todas essas vertentes devem ser analisadas o Botafogo vai ter um pouco mais de tranquilidade até segunda-feira em termos de dias pra trabalhar porque geralmente jogaria no domingo ou até mesmo no sábado e não teria tempo pra treinar agora tem a viagem voltando pro Rio de Janeiro amanhã embora seja o dia de maior desgaste após um jogo 48 horas ali já dá pra fazer uma atividade leve mostrando posicionamento tem coisa que é básica como esse contato com centroavante e o olhar a bola pra lá e pra cá então isso dá pra mostrar num dia de atividade leve aí no sábado o Botafogo tem como treinar com intensidade fazer um treino mais forte e tático no domingo de manhã já que o jogo é na segunda noite dá pra fazer um treino também mais leve um treino posicional fortalecendo as ideias do Bruno Lazzarone pra que na segunda-feira o Botafogo consiga marcar muito bem e sair pra cima do Goiás com eficácia fazendo boas jogadas e claro os gols o Botafogo tem obrigação de vencer o Esmeraldino no estádio Newton Santos segunda-feira o Botafogo ontem jogou novamente no 4-3-3 dentro dessas características que eu falei não conseguiu se desenvolver da melhor maneira embora tenha empatado na primeira etapa e depois no segundo tempo depois daquele gol que o Botafogo falhou o segundo do Grêmio a equipe acabou se desestruturando e aí não adiantou o Ronda cadenciar a jogada tentar as ações ofensivas porque o time estava engessado os jogadores que entraram também não deram aquela qualidade necessária para que o time pudesse empatar e até virar e como eu já disse aqui também numa inércia inacreditável o Botafogo tomou o terceiro gol muitos pontos a serem corrigidos vamos torcer pra que sejam que o Botafogo vença o Goiás e ganhe aí um corpo ganhe força pra ir bem na Copa do Brasil contra o Cuiabá e seguir bem na sequência do Campeonato Brasileiro beleza galera aqui a análise tática aprofundada pra vocês que acompanham o canal Fabiano Bandeira pessoal hoje não deve ter live fiquem ligados aqui no canal com o sininho ativado e vindo aqui de hora em hora mas hoje não deve ter live mas amanhã certamente teremos e hoje pode ter mais um vídeo se porventura ativerem a live vocês vão estar ligados vão botar o link aqui meia hora antes vinte minutos antes aí já bem mais tarde depois das vinte e duas horas mas é provável que não tenha repito amanhã teremos vídeos teremos live o conteúdo a respeito do glorioso não para aqui no canal sempre pra informar pra analisar e pra opinar estamos juntos saudações ao Vinegras valeu fui vinte e dicas vinte e dicas vinte e dicas vinte e dicas